Estamos aqui, ou boa tarde, mais uma vez, bem vindo ao nosso canal, estamos aqui com um inversor, este inversor são de 220V e 5500W de consumo, então o cliente chegou, chegou não, ligaram, estavam a usar, não havia a corrente fornecida do disjuntor, e no percurso ao uso, foi a corrente geral, eles foram, subiram o disjuntor enquanto este estava ligado a fornecer outra energia, então, como consequência, já acabou de danificar e vou ligar para poder ver como está, ou aparecer um herói aqui. Temos essa, podemos chamar uma bugiganga, mas acumulei em série, os dois transformadores de UPS, então, ele gera uma corrente em torno de 16V DC, como pode ver, aqui há uma faísca. Então, vou experimentar para poder ver como está saindo. Está aqui, vou ligar, para poder ver, está aí, que lá aparece o herói, e vamos consertar para ver qual é o problema. Ok, aqui está, parece que temos um problema, aqui no MOSFET, explodiu, e vamos substituir, ver qual é a referência, e pronto, para poder ver se ela funciona. Aqui está, os MOSFET queimados, e houve uma grande explosão, praticamente torrou, que é muito feio, como podem ver, que é muito feio, 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 que é muito feio. Até que não haja, não houve ligações, então, um desespero, esse circuito controlador, a placa controladora, espero que ela não tenha queimado, ou sofrido. Vamos fazer a substituição, dos componentes queimados, e depois vamos testar. Temos essas resistências, que também estão queimadas, estas, juntamente com estas outras, isso praticamente estourou. Então, vamos ver o que vai dar. Pronto, aqui está, as peças, que queimaram, tirei. Eu vou escovar, para poder limpar, e temos também, essas resistências aqui, que acabaram também por queimar, estas. E, castanho preto 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 dourado, são mais ou menos 10 homens, vou substituir e vamos experimentar. Esta aqui, estes, que queimaram, aqui, esta aqui, eu estava por este aqui, a poder experimentar, mas, depois vi, queimaram, amigo dele, este aqui. Aqui, aqui, onde queimaram, e mais, aqui, este, que é o fio de corrente aqui, saído, onde que entra, só para você ver, está vendo, onde que vai, este, está vendo, onde que vai. Então, um dos pinos deste, vai até aqui, medir, tem um diodo. Está mostrado, tipo, não está bem, assim. Este, este, debaixo, este. Mas, já, medir, está bem. Então, os componentes que precisa, são estes. Está aqui, este, este, este aqui, um, dois, leva mais um aqui, outro aqui, mais quatro ali, um destes ali, e este só. Aqui, aqui, estamos, terminamos, com a montagem. Aqui, estamos, terminamos, com a montagem. E, dois aspectos. Ficamos, queimaram, este. E, aquele outro. Vou fazer um teste, com um carregador de 12V, para poder ver. Aqui, está. Vamos, queimaram. Vamos, queimaram. Vamos, queimaram. Começamos, com um carregador de 12V. Positiva. 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 Ok, ficamos aqui, 12, vamos a uma escolinha, como vê, é um carregador de 12, vamos fazer uma bateria, qual vai ser?